Vamos lá gente, então, página 5, vamos olhar aí essas duas frases aí depois do verbo fazer? Então, ainda resta estabelecer alguns limites. Por que que foi colocado resta e não restam? Eu vou procurar o sujeito deste verbo. O que que resta? Estabelecer alguns limites. Estabelecer alguns limites resta. É isso que resta. Esse bloco, ele está funcionando como o nosso sujeito. Você tem um verbo dentro desse sujeito? Se você tem verbo dentro do seu sujeito, esse sujeito é chamado de sujeito oracional. O sujeito oracional, ele pode ser trocado pela palavra isso. Eu quero dizer que isso resta. Sempre que o sujeito for oracional, a concordância é feita em que pessoa? Terceira pessoa de singular. É isso que resta. Outro exemplo. Não cabe aos homens tomar as atitudes. Procurei o sujeito desse verbo. O que que não cabe aos homens? Tomar as atitudes. Tomar essas atitudes não cabe. Então, esse bloco, ele também funcionou como o nosso o quê? Sujeito. Tem verbo aqui dentro. Se eu tenho verbo, qual é o nome do sujeito? Oracional. E o sujeito oracional, ele pode ser trocado por que palavra? Isso. Eu quero dizer que isso não cabe aos homens. Por isso, esse verbo, ele tem que ficar em que pessoa, gente? Terceira pessoa de singular. Tranquilo? Agora, a última frase no final desta coluna. Eu só quero que você perceba aí esta última frase. Só para ressaltar, que nesta expressão, gente, haja vista. Nesta expressão, haja vista, é isso que interessa saber. Esse elemento vista é um elemento o quê? Invariável. Ele não concorda com nada. É sempre haja vista. Não existe haja visto. Haja vista. É sempre haja vista. Não concorda com nada. É elemento invariável. Tranquilo? Então, vamos lá. Quero olhar agora a questão 13. Olha a passagem que ele traz para nós na questão 13, então. O trecho. É verdade que a CEA vem desenvolvendo novas formas políticas? Eu quero achar o sujeito deste verbo, o sujeito do E. É verdade que a CEA vem desenvolvendo novas formas políticas. O que é verdade? Que a CEA vem desenvolvendo novas formas políticas. É isso que é verdade. Então, esse bloco aqui, ele está funcionando como nosso o quê? Sujeito. Tem verbo dentro desse sujeito? Se você tem verbo, qual é o nome desse sujeito? Sujeito oracional. E quando eu tenho sujeito oracional, o verbo só pode ficar em que pessoa? Terceira pessoa do singular. Isso é verdade. Então, ele quer saber. O emprego da forma verbal no singular, esse E, justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito? Não. Fica no singular porque o sujeito é o quê? Oracional. Agora, olha que legal essa construção aqui para você observar isso na reescritura de frases também. Ele está dizendo, justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito. Por que que ele colocou de essa forma verbal e não colocou dessa forma verbal? Isso, ó. É o fato de essa forma verbal não ter sujeito. Quem é que não tem sujeito? Essa forma verbal. Essa forma verbal não tem sujeito. Só para você perceber que esse termo aqui, ele está funcionando como o quê? Como sujeito. E quando o termo funciona como sujeito, você deixa a preposição do lado de fora. Você não pode juntar. Tudo bem? Quando o termo for sujeito, você não cola aqui na preposição. Bem, não estava na questão, mas isso é interessante você perceber. Quando eu faço assim, ó. Apesar de ele perguntar. Por que que eu fiz apesar de ele perguntar e não apesar dele perguntar? Quem perguntou? Se ele perguntou, o que que o ele é? Sujeito. Tudo bem? Sendo sujeito, deixa a preposição fora. Não junta ali não, que se não fique errado. Tudo bem? Bem, qual é a próxima aí, gente? Já fizemos a 13, já fizemos a 14 e a 15. É a 16. Questão 16, então. Reescritura. Ele quer saber Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical, o seu primeiro parágrafo, ele poderia ser reescrito assim. Na democracia participativa, existem várias formas. O que que você sabe do verbo existir? O verbo existir tem sujeito ou não tem sujeito? O que que existe? Se são várias formas, eu tenho que dizer que várias formas o quê? Existem. Existir, ocorrer, acontecer, concordam com o sujeito. Então, se já tem um erro ali, já morreu a questão. Tá certo ou tá errada? Tá errada. Tudo bem? Eles gostam muito desses verbos nessas questões. E na questão 17. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, esse trecho poderia ser reescrito dessa forma? Olha o que que ele reescreveu. É necessário que hajam contas separadas. Gente, que verbo é esse? Havê. Sempre que você encontrar o verbo haver, você vai trocar pelo verbo. É necessário que existam contas separadas. Se o haver pode ser trocado pelo existir, ele é impessoal. E o verbo haver impessoal só pode ser usado em que pessoa? Terceira pessoa de singular. Como é o certo? Haja. Tranquilo? Agora, quero completar essas lacunas. Temos pronomes relativos aí. Sempre que você trabalhar com os pronomes relativos, você não pode deixar de olhar a regência do que aparece depois. Analisei o texto que você fez. Tem o que? Olhei para o verbo fazer. Quem faz, faz. Pediu preposição? Não coloca. Analisei o texto que você discorda. Tem o que? Olha a regência do que está depois. Quem discorda, discorda. Joga o D para cá. Analisei o texto de que você discorda. Então, sempre que tiver a preposição na frente do pronome, olha a regência disso. Analisei o texto que você aludiu. Olha o que aqui. Olhei para a regência. Quem alude, alude. Joga o A para cá. Analisei o texto. A que você aludiu. Agora, o arquiteto, o qual conheci. Gente, nas três primeiras frases, qual foi o pronome? O quê? O que você jogou aqui para frente? Preposição? Agora, qual é o pronome dessas frases? O qual. O qual. Já tem o ozinho aqui, olha. É o qual. O arquiteto, o qual conheci. Olhei para a regência. Quem conhece, conhece alguém. Pediu preposição? Não. Não coloca. O arquiteto, o qual gosto. Quem gosta, gosta. Quando eu jogo o D para cá, olha. D mais O. D mais O vai dar o quê? Do. O arquiteto, o qual gosto. O arquiteto, o qual fiz alusão. Eu tenho qual. Agora, eu vou olhar para a regência do nome. Quem faz alusão, faz alusão. Joguei o A para cá. O arquiteto, ao qual fiz alusão. Agora, cuidado com essa daqui. Qual é o pronome que você tem nessa próxima? A qual. O pronome já tem o azinho aqui. Já tem o azinho. Arquiteta, a qual fiz alusão. Olhei para a regência. Quem faz alusão, faz alusão. Vai jogar o A para cá. Dois As. O que você vai dar? Crase. Então, cuidado com a crase aí no A qual. O A qual pode ter crase. Tranquilo? Agora, gente, não esqueça o cujo. Vai ter que fazer a mesma coisa com o cujo. Se eu digo, então, este é o homem cujas ideias sempre discordo. Quem discorda, discorda. Joga o D para cá também. Este é o homem de cujas ideias discordo. Agora, onde? Primeira coisa que você vai olhar. Onde só pode ser usado para a ideia de quê? Lugar. Se não for lugar, o onde está errado. Cuidado com a reescritura. Onde é para lugar. Agora, o onde, ele pode aparecer com preposição. Preposição. Pode aparecer aonde. Pode aparecer de onde. Onde você usa quando o contexto pede que preposição? Em. Aonde, quando ele pede que preposição? A. E de onde, quando ele pede que preposição? De. Então, conheci o bairro. Pode ser o bairro onde? Primeiro momento. O onde pode entrar naquela frase? Pode. Porque aqui existe ideia de quê? Lugar. A sala onde? O apartamento onde? O planeta onde? Só que agora, tem que confirmar o verbo. O bairro onde eles trabalham. Verbo trabalhar. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Tá com em, vai usar o quê? Onde. Agora, conheci o bairro onde eles irão. Verbo ir. Quem vai, vai. Se quem vai, vai. É o bairro o quê? Aonde eles irão. Questão 18, então. No trecho. O estado de que meu coração precisava? Se eu tenho o quê e eu tenho a preposição aqui na frente, de onde está vindo essa preposição, gente? Quem precisa, precisa de. Então, essa preposição de é regida pela forma verbal, precisava. E não pela palavra estado. Tá certo ou tá errado? Certo. Certo. Dezenove. Tem o onde? Aparecendo duas vezes. Aqui eu tenho onde e aqui eu tenho o quê? De onde? Primeira coisa, onde é para a ideia de quê? Lugar. O que tanta gente foi fazer do lado de fora do tribunal. Tribunal onde? Pode trabalhar com onde ou não pode? Pode. Depois. Contudo, para torcer pela justiça, não era necessário acampar na porta do tribunal. De onde ninguém podia pressionar os jurados? Porta do tribunal de onde? Tem lugar? Tem. Agora, vamos checar aqui. Por que ele colocou o onde? O tribunal onde foi julgado. Quem é julgado é julgado em algum lugar. Se quem é julgado é julgado em, foi julgado no tribunal, está certo ou está errado onde? Certo. Agora, aqui ele colocou o de onde, ó. Se ele coloca o de, tem que ver se aquele verbo que está ali admite o de. Então, porta do tribunal de onde ninguém podia pressionar os jurados. Eu posso usar quem pressiona, pressiona alguém de algum lugar? Não pode? Quem pressiona, pressiona alguém de algum lugar. Está pressionando os jurados lá da porta do tribunal. Pode ser ou não pode? Quem pressiona, pressiona alguém de algum lugar. Ele está pressionando lá da porta. Pode ou não pode? Pode. Ele está pressionando de casa. Pode. Tudo bem? Está vendo o que ele está usando ali, ó. As pessoas estão acampando na porta do tribunal. Elas acampam na porta do tribunal. De onde ninguém podia pressionar os jurados? Ninguém podia pressionar os jurados de onde? Lá da porta do tribunal. Tem sentido, não tem? Pressionando lá da porta. Bem, então, essas construções estão certas ou estão erradas? Certas. Se elas estão certas, elas estão de acordo com a linguagem formal ou informal? Formal. Então, o emprego dos elementos onde e de onde no texto é próprio da linguagem oral informal? Não. Isso é linguagem culta. Então, já sei que essa questão está certa ou está errada? Está errada. Agora, o elemento onde, ele traz que preposição mesmo? Em. Por isso, o elemento onde, ele é sinônimo de em que? Ele é sinônimo de no qual. Tudo bem? Então, eu poderia fazer, gente, ó. Tribunal onde foi julgado. Tribunal em que foi julgado. Tribunal no qual foi julgado. O aonde, ele traz que preposição? O aonde, ele traz que preposição? Então, ele equivale a? A que? Ele equivale a? Ao qual? E o de onde, ele traz que preposição? De. Então, ele equivale a? De que? Ele equivale a? Do qual? Do qual ou da qual? Tudo bem? Então, vamos ver só o finalzinho aqui, ó. Eu tinha o tribunal onde. Eu poderia colocar o tribunal no qual. Tribunal onde? Tribunal em que? Tribunal no qual. No outro, ó, era a porta do tribunal. A porta do tribunal de onde? Poderia ser a porta do tribunal de que? Ou a porta do tribunal da qual? Porque agora é a porta. Então, eu poderia colocar aqui, ó, o no qual. E eu poderia colocar no outro qual, ó, o da qual. Mas observe que ele disse aqui, ó, que esses elementos, o quê? Devem. Devem ser substituídos? Eles não devem. Eles podem. Oi? Sim. A pergunta dele. Se eu posso juntar esse aqui e usar donde? Também pode. Tudo bem? Ou usa de onde ou usa donde? Vale sim. Oi? Não, substitui nenhum desses. Nenhum desses. Todos com preposição ali. Bem, gente, principais casos de crase aí, ó. Completando essas frases. São bem objetivas. Regra geral. Dirigiu-se a reunião, com crase ou sem crase? Primeira coisa. A reunião é palavra feminina? Sim. Se é palavra feminina, o que eu tenho? Artigo. Olha para a regência. Quem se dirige, se dirige. Tem preposição? Juntei a preposição com o artigo. Coloca a crase ou não coloca? Coloca. Palavra feminina, tem artigo. Quem se dirige, se dirige-á, tem preposição. Usei a crase. Regra geral. Frase 2. Fui ao rio a trabalho, com ou sem. O trabalho é palavra. Não uso crase diante de palavra masculina. Ele começou a estudar, com crase ou sem crase? Estudar é verbo. Não uso crase diante de verbo. Refiro-me a uma cena, com crase ou sem crase? Por quê? Tem uma aqui, ó. Tem uma que é o artigo. Tem uma, não pode ter crase. A uma, não. Refiro-me a estas canetas. Com ou sem. Você pode trabalhar com duas justificativas. Eu vou usar uma só agora. Mesmo que fosse esta caneta, não teria. Diante de esse, essa, isso. Diante de este, esta, isto. Nunca haverá crase. Eles são pronomes. Nunca haverá crase. Pronomes demonstrativos. Nunca. Cuidado com esta e com essa. Nunca. Falarei isso a todas as pessoas. Agora vamos para o mais fácil aí. A todas. Com ou sem. Sempre que o a estiver no singular. E a palavra seguinte estiver no plural. Poderia ter usado no anterior também. Singular com plural, crase? Nem a pau. Nunca. Em nenhum contexto. Singular com plural, nunca. Ficamos frente a frente. Expressão formada por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, gol a gol, lado a lado, dia a dia. Palavras repetidas. Expressões formadas por palavras repetidas. Sim. Mas pensa aí, são as expressões formadas por palavras repetidas. O CESP não vai inventar nisso, não. Se fosse FGV, a gente falaria. Agora, se a frase aparece, pediu incentivo a amigas, com ou sem. Sem. Sempre que o a estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural. Nunca haverá crase. Singular com plural, nunca. Agora, pediu incentivo às amigas. Está certo? Agora, como você pensa? Sempre que for plural com plural, é porque aqui você tem o quê? O artigo. Gente, não importa se o que está depois é um pronome, é um adjetivo, é um substâncio. Então, plural com plural tem sempre artigo. Mas aí você tem que olhar a regência. Para ter crase tem que ter preposição. E aí quem pede, pede alguma coisa a alguém. Tem preposição ou não tem? Tem. Então aqui tem crase ou não tem? Tem. Obrigatória. Plural com plural tem artigo. Pediu a preposição, a crase é obrigatória. Revelei tudo a ela, com ou sem. Por quê? Ela é pronome. Pronome pessoal. Min, ti, si, ele, ela, nós, vós, eles, elas, pronomes. Cuidado com ela, porque o ela é um pronome feminino. Nunca ver a crase diante do ela. A jovem, a quem me refiro? Com ou sem? Sem. Aqui, aquele princípio, qual é o pronome? Quem? Quem se refere, se refere. O que você está jogando para cá é a sua preposição. Na frente do quem nunca, preposição sozinha. Nunca. Doze. Ela largou tudo sobre a cadeira. O que o que o elemento sobre é? Preposição. Se tiver uma preposição aqui, não tem crase. Depois. Destacando algumas preposições. Então, algumas preposições aqui. Ante, ante, ante a mãe, ante a, ante a, ante a preposição, após a mãe, com a, contra a, desde, entre, para, perante, perante a, sobre, sobre, esses elementos, eles são o que? Preposições. Tudo bem? Então, se tiver a preposição, não vai ter a crase depois, hein? Agora. Chegaram à noite. Tem ou não tem? Eles chegaram quando? É o tempo. Se é tempo, é locução adverbial. Locução adverbial de tempo. A locução, você só tem que olhar se ela é feminina. A noite é feminino. Locução feminina, crase obrigatória. Locução de tempo, lugar, modo. Normalmente, eles usam essas três ideias. Tempo, lugar e modo. São locuções adverbiais. Na outra, gente. Agia às escondidas. Ele agia como? É o modo. Como ele agia? Se é modo, é locução adverbial. Locução adverbial de? Gente, locução, não tem regência, não. Locução é só olhar se a locução é feminina. Escondido, escondida. É feminina ou não é? A crase, então, é obrigatória. Locuções femininas, crase obrigatória. Outra, ó. Caminhavam às pressas. Eles caminhavam como? É o modo como eles caminhavam? Se é o modo, é locução adverbial. Locução adverbial de? Modo. E aqui, pressa, apressa, é uma palavra feminina. Locuções femininas, crase obrigatória. Agora, assistir aquele filme. Tem ou não tem? Toda vez que tiver a palavra aquele, tem a primeira sílaba aqui, que é o A. Olha para o verbo. Quem assiste, assiste. Se pedir a preposição, junta a preposição com a primeira sílaba. A crase é o quê? Obrigatória. Cuidado, pessoal, confunde, porque aquele é masculino, né? Mas não tem nada a ver, porque aqui tem a primeira sílaba, que é o A. Está juntando a primeira sílaba com a preposição. Aí você faz a mesma coisa com a palavra aquela. Se eu tenho a palavra aquela, a primeira sílaba é o A. Aí verba aspirar. Quem aspira, aspira? Tem a preposição. Junta os dois aqui, ó. Tem crase ou não tem? Tem. Agora, ele fez referência à Sandra. Sandra é nome próprio, nome de pessoa, nome próprio feminino. Na frente, nome próprio feminino, a crase é o quê? Facultativa. Esquece isso. Para o SESP, esquece isso. Para outras bancas, a gente pode até pensar. Para o SESP, não. Nome próprio feminino trabalha como facultativo. Para algumas bancas, quando não tem crase, não tem intimidade. Quando tem crase, tem intimidade. Mas para algumas bancas só. Mas pode ficar com crase ou sem crase, não tem problema, não. Agora, gente, o caso que mais cai esse? Pronome possessivo. Gente, toda vez que tiver o pronome possessivo, tem que ser um pronome possessivo que você chama de pronome possessivo o quê? Adjetivo. E o que o pronome possessivo adjetivo faz? Ele acompanha o nome. Tem que ser um pronome possessivo que acompanha o nome. Pronome possessivo, adjetivo, ele acompanha o nome. Cuidado com isso. Observe que aqui, tem pronome possessivo ou não tem? Qual é o meu pronome possessivo? Mas aqui, a minha é o quê? Está ligada ao nome. Tem que estar ligada ao nome. Minha amiga, tua amiga, sua amiga, nossa amiga, vossa amiga. Está acompanhando o nome. Quando isso acontece, o pronome possessivo, ele é o quê? Adjetivo. E na frente do pronome possessivo, adjetivo, a crase é o quê? Facultativa. Vou até escrever isso aqui, porque isso tem caído demais nas últimas provas. Então, gente, se ele falar em crase facultativa, você vai procurar a primeira situação. Qual é a primeira situação? Nome próprio feminino. Segunda situação, ao trabalhar com o pronome, o quê? Possessivo. Mas tem que ser um pronome possessivo, o quê? Adjetivo. Tudo bem? E para não cair em pegadinha, guarda as outras informações, que a gente vai até reforçar no exercício aí. Mas tem que pensar no pronome possessivo feminino. Porque se for masculino, a palavra masculina não tem crase. E vai guardar também, que é o singular. Porque o raciocínio do plural é sempre o mesmo. Tudo bem? O raciocínio do plural não importa o pronome possessivo. Tudo bem? Eu já vou reiterar isso aí na questão com vocês. Então, crase facultativa, diante do nome próprio, feminino. Diante do pronome possessivo, adjetivo, feminino e singular, plural não. Então, aqui, referia-se à tua blusa. Gente, tem pronome possessivo aí ou não tem? Qual é o pronome possessivo? É a tua o quê? Está ligada ao nome. Sempre que ele estiver ligado ao nome, esse pronome possessivo, ele é o quê? E aqui na frente, a crase é o quê? Facultativa. Tem mais aí, tem mais aí, que é o terceiro caso. Acabou não. Frase 21. Referia-se à tua caneta e não à minha. Tem pronome possessivo? Quais são? Aqui é a tua o quê? Ele está acompanhando o nome. Se ele está acompanhando o nome, o pronome possessivo, ele é o quê? E na frente do pronome possessivo, adjetivo, feminino e singular. A crase é o quê? Facultativa. Agora, vai cair naquela pegadinha ali, não. Referia-se à tua camisa e não à minha. É a minha o quê? Mas está acompanhando aqui? Ele é pronome possessivo, adjetivo? Não. Quando ele não acompanha, ele substitui. Quando ele substitui, esse pronome possessivo é um pronome possessivo substantivo. Porque aqui ele substitui, não acompanha. Substantivo é o que substitui. O pronome adjetivo é o que acompanha. Quando o pronome possessivo é substantivo, a crase é obrigatória. E na frase 22? Fomos até a feira. Depois da preposição, até. A crase é o quê? Facultativa. Depois da preposição, até. Gente, o enunciado falou, crase facultativa. O que você vai procurar? Nome próprio feminino. Vai procurar pronome possessivo, adjetivo, feminino e singular. Vai procurar a preposição o quê? Até. Esse aqui é o preferido, é o queridinho deles. Sim, em qualquer contexto. Só vai conseguir colocar a crase se o contexto tiver preposição. Não, não tem preposição, não pode colocar a crase. Então, essa questãozinha aqui que apareceu na prova da PF. A polícia parisiense, disse ele, é extremamente hábil, a sua maneira. Tem pronome possessivo aí? Qual é o pronome possessivo? Sua. É a sua, o quê? Está acompanhando? Se está acompanhando, é um pronome possessivo, o quê? É feminino? Está no singular? Então, a crase aqui na frente, ela é o quê? Facultativa. Então, a supressão do sinal indicativo de crase em a sua maneira, tirar a crase daqui, manteria a correção gramatical, sim ou não? Sim. Crase facultativa. Agora, gente, o que ele perguntou ali, quando você faz isso aqui, ó. Comprou a minha caneta. Quem compra, compra? Comprou o quê? A minha caneta. Isso aqui é verbo transitivo o quê? Então, você não vai me dizer que a crase aqui é facultativa. Não pode usar, não tem preposição, tudo bem? Então, se o contexto não tiver preposição, não tem como pensar em crase. Tudo bem? Mas é bom ressaltar, porque você na pressa, olha o pronome possessivo aqui, ele pede para você colocar a crase. No automático, a gente poderia errar, né? Agora, sempre que for plural, sempre que for plural, cuidado que ele tenta te confundir aqui na 21. Eu posso encontrar o A no singular, seguido de palavra no plural. Singular com plural, nunca vai usar crase. Agora, se eu tiver plural com plural, plural com plural, é a certeza de que você tem o quê ali na frente? O artigo. Plural com plural tem artigo. Então, veja comigo essa frase aqui da 21. Dando o vício às suas peregrinações. Gente, é plural com plural? Se é plural com plural, você tem artigo aqui? Sim. Só que olha a regência. Quem dá vício, dá vício? A. Esse contexto pediu uma preposição ou não pediu? Quem dá vício, dá vício A. Juntei a preposição com esse artigo. Por isso, essa crase aqui apareceu. Deu para visualizar? Então, eu tenho o AIS da palavra no plural, o artigo. Quem dá vício, dá vício A. Eu tenho a preposição. O que você acha de tirar esta crase daqui? Porque, olha só, se você tirar essa crase, não vai ficar o AIS no plural? Se fica o AIS no plural, o que é o AIS no plural? O artigo. Significa que você está tirando a preposição. Só que o contexto não pede a preposição? Você pode tirar a preposição? Não. Tudo bem? Então, tirar a crase daqui é deixar o artigo sozinho. Em um contexto que pede uma preposição. Tudo bem? Então, plural com plural tem artigo. Se o contexto pede a preposição, tem que ter crase ou não tem? Tem. Deu para entender ou não, gente? Está claro isso? Plural com plural tem artigo. Se tiver a preposição, não tem jeito. A crase é obrigatória. Então, o que ele quer saber? É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado aí ou não é? Então, a questão está certa ou a questão está errada? Certo. E aí, tudo bem ou não? São mais suscetíveis a essas. Com crase ou sem crase? Já está vendo o singular com plural? Já sabe que não pode. Mas o que a questão quer fazer? A supressão do termo é essas. Vou tirar essa palavrinha daqui. Se eu tiro essa palavra, são mais suscetíveis a intervenções. Continua com o singular? Singular com plural? Com crase ou sem crase? Então, a supressão do termo é essas nesse trecho provocaria a necessidade do uso do acento? Vai colocar crase aí? Então, essa questão está certa ou essa questão está errada? Está errada. Tudo bem ou não? Vou pular aí essa 23. Vamos olhar um pouquinho de colocação pronominal. Os casos que caem, gente. Colocação pronominal. Claro que se você olha a colocação pronominal, você vai olhar a posição dos pronomes. Vamos relembrar. M, T, C, O, A. Tem que olhar a posição dos pronomes. O pronome não me abandone. Ele pode aparecer antes do verbo? Quando ele está antes do verbo, qual é o nome disso? Próclise. O pronome pode aparecer no meio do verbo. Então, aqui. Dir, lhes, ei. Qual é o verbo? Direi. O pronome está no meio. Quando o pronome está no meio, qual é o nome disso? Mesóclise. E aqui. Está na outra página. Então, o pronome antes do verbo é? Próclise. O pronome no meio do verbo é? Mesóclise. E o pronome depois do verbo é o quê? Énclise. Então, aqui. Vi o me. O pronome depois do verbo é o quê? Énclise. Mas o que ele cobra? Quando eu tenho que usar próclise? Para usar próclise, eu preciso de um elemento o quê? Atrativo. E aí nós temos os principais elementos atrativos. Completa a primeira frase. Não me convidam ou não convidam-me? Palavra negativa é elemento? Tem que puxar o pronome aqui para frente. Então, eu tenho que fazer como? Não me convidam. Palavra negativa é elemento atrativo. Próxima frase. Assim, desse modo, se resolvem ou resolvem-se os problemas? E aí, assim se resolvem ou resolvem-se? Ele resolve dessa maneira, desse modo. O assim traz uma ideia de modo. O assim é um advérbio. E o advérbio, ele também é um elemento o quê? Atrativo. Então, eu tenho que dizer assim o quê? Se resolvem. E se ele colocar vírgula, gente? Assim vírgula. Perde o poder de atração. Então, vai ficar como? Resolvem-se. Palavra negativa atrai. Advérbio atrai. Disse que confundiu. Dá para fazer ele disse isso? Ele disse isso? Se dá para colocar ele disse isso, esse quê é uma conjunção integrante. Mas você não vai perder tempo. O quê atrai ou o quê não atrai? Atrai. O quê atrai. Mas a conjunção integrante é uma conjunção subordinativa. E a conjunção subordinativa atrai. Então, conjunção subordinativa atrai. Então, ele disse que se confundiu. Mas, gente, viu o quê? O quê atrai? O quê atrai? O SESP gosta do quê? Para fazer essa questão, não precisa classificar o quê. Não encontrei o caminho que indicaram. Não encontrei o que tem o quê? O quê atrai. Quero colocar o Mê. Não encontrei o caminho que me indicaram. Agora, gente, esse quê, ele pode ser trocado por o qual? Não encontrei o caminho, o qual indicaram. E quando você consegue trocar o quê por o qual? Qual é a classificação do quê? Pronome relativo. Pronome relativo atrai. Agora, em... Eu vou dizer em se tratando ou em tratando-se? Sempre que tiver o em e o verbo com a terminação N-D-O, verbo com a terminação N-D-O é verbo no gerúndio. Tem que colocar o pronome aqui na frente. Em mais gerúndio. Em se falando, em se comentando, em se tratando, tem que ficar ali na frente. Agora, cuidado com essa frase aqui, não vai perder tempo com ela. Quando ele diz, não tem D-D-O-Mê as orientações, essa frase está certa ou essa frase está errada? D-D-O é verbo com a terminação N-D-O, comprado, brincado, falado. Terminação N-D-O é terminação de quê? Participio. Nunca usar o pronome depois do participio. Nunca. Orientar D-O-Mê, ajudar D-O-Mê. Nunca. Nunca usar depois de participio. Essa questão ou vai aparecer com elemento atrativo e aí ele vai te dar o pronome aqui. E vai pedir para jogar para cá. Pode ou não pode? Não. Aqui não, né? Tem elemento o quê? Atrativo. Então, ou ele vai trazer com elemento atrativo, ou ele vai trazer algumas situações em que você consegue movimentar. eu, tu, ele, nós, vai, eles. Eu, tu, ele, nós, vai, eles. Isso é pronome pessoal. Facultativo. Facultativo. Eu posso fazer ele me agrediu ou ele o quê? Eu, tu, ele, nós, vai, eles. Caso facultativo. Ele chegou cedo e... Para que a gente usa o E mesmo, gente? Ele chegou cedo e procurou? Adição. E esse E da adição é uma conjunção coordenativa. Tudo bem? Caso facultativo também. Então, ele chegou cedo e me procurou ou procurou? Me. Leia isso aqui antes da prova. Pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vai, eles. Conjunção coordenativa. Tudo bem? Caso o quê? Facultativo. O homem feriu. Quem se feriu? O homem é o meu sujeito? Qual é o núcleo desse sujeito? Esse núcleo, qual é a classe gramatical dele? O homem. Substantivo. Núcleo substantivo é também caso? Núcleo facultativo. Não importa o tamanho do sujeito. Se o núcleo é o substantivo. O aluno. O aluno da turma da noite. É o aluno. Núcleo substantivo. Pode fazer o homem se feriu ou o homem o quê? Feriu-se. Pronome pessoal. Conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa. Sujeito com núcleo substantivo. E essa última. Fará tudo para ajudar. Ajudar é verbo com a terminação R. Verbo com a terminação R é verbo no? Verbo no infinitivo é caso. Facultativo. Então, fará tudo para me ajudar ou ajudar-me. Até releia aí. Caso facultativo, o que é mesmo, gente? Pronome pessoal. Conjunção coordenativa. Sujeito com núcleo substantivo. E verbo no infinitivo. Tudo bem? Tranquilo ou não? Então, 24. Mas não... De graça essa daqui. Essa aqui não pode errar nunca. Mas não me deixe. O pronome está antes do verbo? Se ele está antes do verbo, eu tenho que ter um elemento? Atrativo. Mas não me deixe. Tem o não aqui ou não tem? Se eu tenho a palavra negativa, o pronome tem que estar aqui na frente ou não tem? Tem. Em. Mas não me deixe. Pronome aqui na frente. A colocação do pronome me após a forma verbal, se você fizer deixe-me, isso prejudicaria a sua frase ou não prejudicaria? Sim. Então, a questão está certa ou está errada? Certo. Ó, cuidado que eu ouvi errado aí, hein? Cuidado porque a gente acaba confundindo esse prejudicaria ou não prejudicaria, hein? Então, o pronome está aqui. Se você colocar depois, vai ficar errado. Se fica errado, isso vai prejudicar. Por isso, a questão está certa. Não, deixar nunca é auxiliar. O deixar com infinitivo. Agora, gente, essa daqui eu só queria ressaltar para você no automático eliminar a questão. Eu tenho aqui, ó, uma frase inicial. Aí ele propõe uma reescritura. Ele quer saber se essa reescritura está certa. Gente, vai no automático. Que ele poderia ter absolvido, ó, meia. Absolvido é terminação de ó. Terminação é terminação... Essa terminação de ó é terminação de quê? Pode colocar pronome depois de participio? Então, isso mantém a correção ou não mantém? Não mantém. Por isso, a questão está certa ou a questão está errada? Está errada. Não pode usar o pronome depois do participio. Tudo bem? Como? Sim. Sim. Vamos ver um detalhezinho aqui, ó. Vamos ver um detalhezinho aqui. Gente, me ajude a isolar essas orações aqui. Ele explicou tudo quando eu perguntei. Qual é a primeira oração? Ele explicou tudo. Qual é a segunda oração? Quando eu perguntei. Ele explicou quando? Quando eu perguntei. Isso aqui está trazendo uma ideia de tempo. Você tem verbo? Se você tem verbo, você tem? E qual é o nome da oração que traz ideia de tempo? Oração subordinada, ela é uma adverbial, o que? Temporal. Sempre que uma oração for subordinada, qual é o nome da outra? Oração principal. Para todas as orações subordinadas adverbiais, a outra oração principal. Qual é a ordem natural? Qual é a ordem direta? Oração principal na frente e oração subordinada adverbial depois. Só que a oração adverbial, ela pode ser movimentada ou ela não pode ser movimentada? Ela pode ser jogada para o início, ela pode ser jogada para o meio. Se ela estiver no lugar dela, você pode colocar vírgula? Pode. Só que a vírgula vai ser o quê? Facultativa. Se a oração estiver... Oração tem verbo. Se a oração estiver deslocada, o que acontece agora? A vírgula passa a ser o quê? Obrigatória. Então, essa oração adverbial está no lugar? Pode colocar vírgula aqui ou não pode? Mas essa vírgula vai ser o quê? Facultativa. Agora, você vai pegar essa oração. Você poderia jogar essa oração lá para frente. Só que eu vou pegar essa oração e vou colocar aqui no meio. Ele, quando eu perguntei, explicou tudo. Se essa oração está aqui no meio, ela está o quê? E quando ela está deslocada, a vírgula passa a ser o quê? Só que como ela está no meio, tem que abrir e tem que o quê? Fechar. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho aí, tá, gente? Vamos até as 10, tá certo? Vamos lá. Temos. É, vamos embora aí. 28. Assim. Quando tomamos conhecimento de crenças que diferem das nossas... Olha, 28. Assim. Quando tomamos conhecimento de crenças que diferem das nossas, nós temos a tendência a fazer alguma coisa. O que eu quero que você perceba aqui, ó. Olha essa palavra quando. Essa palavra quando, ela é usada para introduzir a ideia de quê? Tempo. Ó, então, assim. Quando. Abriu aqui. Mas ele vai abrir e vai fechar o raciocínio. Quando tomamos conhecimento de crenças que diferem das nossas. Tá vendo que ele só fecha aqui? Nós temos a tendência de rejeitá-las ou destruí-las. Nós temos essas tendências, nós temos essa tendência quando. Quando nós tomamos conhecimento. Deu para visualizar isso? Isso aqui está trazendo uma ideia de quê? Bora, gente. Tem verbo. Se tem verbo, é? Qual é o nome dessa oração? Oração subordinada adverbial. Ela é uma adverbial o quê? Temporal. Qual é o lugar dela? No final. Se ela está aqui no meio, ela está? E se ela está deslocada, essas vírgulas são o quê? Obrigatórias. Então. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados? Caso a vírgula fosse omitida após nós... Pode tirar essa vírgula? Então essa questão está certa ou está errada? Está errada. Questão 29. A mudança de crença ocorre reiteradamente na ciência. Olhei para esse verbo ocorre. Vou procurar o sujeito dele. O que que ocorre? A mudança de crença. Essa mudança de crença ocorre. A mudança de crença é o meu sujeito? Sujeito pode ser separado por vírgula? Não. Então o que que você acha de colocar uma vírgula aqui depois de crença? Pode? Colocar a vírgula depois de crença é separar o sujeito do verbo. Sujeito eu não posso separar por vírgula. Então a questão quer saber. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados? Caso a vírgula fosse empregada após... Pode colocar vírgula depois de crença? Então a questão está certa ou está errada? Está errada. Trinta é fácil. É fácil, mas é bom a gente destacar porque é importante. Temos. O psíde concentra-se em dois eixos principais. E eu quero que você perceba a pontuação desse trecho que é muito interessante. Então o psíde concentra-se em dois eixos. Ele colocou o quê? Dois pontos. Se ele colocar dois pontos, o que você espera ali? Que ele faça uma enumeração. Que ele apresente quais são esses o quê? Dois eixos. E nessa leitura eu quero que você delimite quais são esses dois eixos. Utilizar efetivamente o software livre, viabilizando o seu uso e apropriação das novas tecnologias pela sociedade. E propiciar o atendimento das necessidades das comunidades, a formulação de políticas públicas, a criação de conhecimentos, a elaboração de conteúdos apropriados e o fortalecimento das capacidades das pessoas e das redes comunitárias. Ele apresentou quais são os dois eixos. Qual é o primeiro? De utilizar até que palavra? Sociedade. E o segundo? Começa no E e vai até o final. O que que te ajuda na hora a separar esses dois blocos? O ponto e vírgula. O ponto e vírgula isola elementos de uma enumeração. Principalmente quando esses itens são grandes. Está vendo que eles são grandes? Então a estrutura, que é legal você perceber, é se eu tenho dois pontos, eu vou enumerar, apresentei o primeiro, apresentei o segundo. Estou enumerando. Itens grandes, uso ponto e vírgula. Ponto e vírgula não usa para outra coisa. Ponto e vírgula é para enumerar. E enumerar é sinônimo de coordenar. Lembra que a gente viu que pode usar nas orações o quê? Coordenadas. Agora eu quero que você veja o que ele está fazendo aqui dentro. Molezinha isso aqui. Vai propiciar. Vai propiciar o quê? O atendimento das necessidades das comunidades, a formulação de políticas públicas, a criação de conhecimentos, a elaboração de conteúdos apropriados e o fortalecimento das capacidades das pessoas e das redes comunitárias. O que ele está fazendo aqui dentro? Uma enumeração. A enumeração está dentro de um dos blocos da enumeração. Tudo bem? Então eu tenho bloquinhos aqui. Bloquinhos enumerados. Tranquilo? Deu para visualizar isso, gente? Então os blocos maiores, ele separou pelo ponto e vírgula. E os blocos menores, ele separou pela vírgula. Por que que as vírgulas apareceram nesse trecho? Para enumerar. E se eu tenho uma enumeração, eu tenho uma o quê? Coordenação. Enumerar é coordenar. E os termos enumerados, eles desempenham a mesma função sintática. A mesma função sintática. A mesma função gramatical. Tudo bem? Gente, na hora, você vai ouvir a voz, hein? Vamos lá. Então ele quer saber. O emprego de vírgulas antes e depois de a formulação das políticas públicas. Então aqui, ó. Antes e depois de a formação das políticas públicas. Tem justificativas diferentes? Não. São vírgulas que isolam esses elementos da enumeração. Então essa questão está certa ou essa questão está errada? Está errada. Deu para enxergar ou não? Gente, pontuação é o que mais cai quantitativamente falando em provas. Tá? É. Porque a gente tem que olhar muitas coisas, né? Para conseguir avaliar bem a questão. Agora, 31. Aqui a gente vai juntar o raciocínio que é igual a esse. O que que é uma oração reduzida? É oração que traz o verbo no infinitivo, no gerúndio ou no participio. Verbo no infinitivo, verbo com terminação R. Gerúndio, verbo com terminação NDO. E participe o verbo que normalmente traz a terminação DDO. Comprar, comprando, comprado. Bem, a oração adverbial é essa oração que pode trazer essa forma reduzida. Qual é o lugar da oração reduzida? no final. Gente, a regra vai ser a mesma. O lugar da oração reduzida no final. Só que a oração reduzida ela pode ser o quê? Deslocada. Se ela estiver no lugar dela, a vírgula vai ser o quê? Facultativa. Se a oração reduzida estiver deslocada, a vírgula vai ser o quê? Obrigatória. É igual ao da oração adverbial. Tudo bem? Vamos ver se a gente consegue olhar isso aí, então. Ali eu acho que não dá para ver. Está no outro lado. Tem que virar aqui, senão a gente não consegue enxergar isso bem. Vai analisando a 31 aí, então. Eu quero que você me ajude com os verbinhos desse trecho aqui, então. Desde o surgimento da crise global em 2008, as autoridades chinesas tentam mudar o padrão de crescimento econômico, deslocando a ênfase do investimento da exportação para a criação de um mercado interno mais dinâmico. Verbos. Tentam mudar. Cadê o outro? Vou isolar a última oração. Qual é a última oração? Deslocando a ênfase do investimento e da exportação para a criação de um mercado interno mais dinâmico. Tudo bem ou não? Deslocando. É terminação NDO? Se é terminação NDO é verbo nu? Se é o verbo no gerúndio, essa oração é uma oração o quê? Qual é o lugar da oração reduzida? Se a oração reduzida está no final, ela está no lugar dela. Se ela está no lugar dela, a vírgula é o quê? Facultativa. Mas o que ele quer saber? O emprego de vírgula logo após econômico, por que ele colocou a vírgula? Justifica-se porque a oração subsequente é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio. E aí, sim ou não? Sim. Está certo ou está errado? Cé. O quê? Sim, mas se ele colocou, ele não colocou que é obrigatório. Se ele colocou, ele colocou porque ele quis isolar essa oração. Então, se a vírgula aparece em função dessa oração que é reduzida? Sim. Tudo bem? Não está dizendo que ela é obrigatória. agora, não pode confundir regra de oração com regra de adjunto adverbial. porque a oração traz ideia de tempo, adjunto adverbial também. Então, eu posso encontrar aí o mesmo sentido, só que oração tem verbo e adjunto adverbial, não. Gente, qual é o lugar do adjunto adverbial? No final. O adjunto adverbial, ele também pode ser o quê? Deslocado. Se o adjunto adverbial estiver no lugar dele, está lá no final, pode colocar vírgula? No lugar. No lugar. Pode. No lugar, a vírgula é facultativa. É vírgula de ênfase. Porque ele está no lugar. Agora, se ele estiver deslocado, aí você tem que olhar para o tamanho. Aí tem que olhar se ele é curto ou se ele é o quê? Se ele for curto, a vírgula vai ser o quê? Facultativa. E o que é curto para o CESP? Até quantas palavras? Quatro. Ele trabalha até quatro como curto. Tudo bem? Mas ele vai fugir do intermediário. Ou ele vai colocar pequenininho, ou ele vai colocar significativamente grande. Agora, se ele for longo, a vírgula vai ser o quê? Obrigatória. Ele foge do problema. Agora, cinco palavras. Isso aí apareceu até na prova da PF. Tem vírgula ou não tem vírgula? Tem. Tranquilo? Na reescritura de frases ele trabalhou com isso. Bem, então o que eu quero que você perceba aí na questão 32? Então, na questão 32, eu tenho o CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse. Mas vai estabelecer quando? Até o final de 2017. E essa daí é interessante porque tem uma outra pontuação aí, né? Mas tudo bem. Até o final de 2017. Um grupo de períodos. Então, até o final de 2017 é uma expressão que traz uma ideia de quê? Tem. E o elemento que traz ideia de tempo, ele é o quê? Uma adjunta adverbial de tempo. Qual é o lugar da adjunta adverbial? Lá no final. Só que ele está no final? Está no meio. Então, se esse elemento está no meio, ele está o quê? Deslocado. Então, até o final de 2017 é uma adjunta adverbial de tempo deslocado. Quantas palavras? Ele é curto ou ele é longo? Se ele é longo, a pontuação para ele é o quê? Obrigatória. Ele está deslocado. Normalmente, a gente só vê com o quê? Com vírgula. Só que, olha que legal, ele está aparecendo com o quê? Com travessões. Então, vale colocar travessão também para a adjunta adverbial? Vale. Tudo bem? Adjunta adverbial longo, pontuação obrigatória. Vírgula é usual, mas vale o travessão. Mas o que ele quer saber, gente? Não haveria prejuízo gramatical para o texto se em seu último parágrafo os travessões fossem substituídos por quê? Vírgulas. Pode ou não pode? Questão certa ou errada? Certo. Sim. Em qual? Não, oração reduzida a dois pontos. Aqui não vale onde? Elementos intercalados, vírgulas, travessões, parênteses. Tudo bem? Elementos intercalados, vírgulas, travessões, três parênteses. Agora aqui, para matar fácil a questão, gente, isso aí é bom a gente também levar para a prova. Ele quer saber na questão 33 se o sujeito da oração iniciado pela forma verbal disseram, se isso é um sujeito indeterminado. Esse verbo disseram está na terceira pessoa do plural, eles disseram. Sempre que você trabalhar com a terceira pessoa do plural, criticaram, falaram, brincaram, disseram, qual é o cuidado? Vê se você tem referente ou se você não tem referente. Ou seja, eu sei de quem ele está falando ou eu não sei de quem ele está falando? Então, tem terceira pessoa do plural? Não sei de quem ele está falando. Sei de quem ele está falando. indeterminado. Se eu não souber de quem ele está falando, o sujeito é indeterminado. Se eu souber de quem ele está falando, não é sujeito indeterminado, é sujeito oculto. Terceira pessoa do plural é fazer isso, gente. Então, observe que aqui, disseram, terceira pessoa do plural. Tem que voltar o texto e visualizar. Sei ou não sei de quem ele está falando. Então, quando indaguei alguns escritores, quando indaguei alguns escritores de sucesso, que manuais tinham consultado, quem é que tinha consultado? Os escritores. A resposta mais comum foi nenhum. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Disseram. Quem é que disse? Eles quem? Alguns escritores. Eu sei de quem ele está falando? Se eu sei, o sujeito é oculto. Então, o sujeito vai ser indeterminado? Não. Agora, não sei de quem ele está falando, aí ele é o quê? Indeterminado. Mesmo que a referência esteja lá no primeiro parágrafo e o verbo esteja no último. Tudo bem? É buscar sei ou não sei de quem ele está falando. Tranquilo? Não. 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 Agora, essa 34, depois de todos esses detalhes, é essa hora aí, gente. Eu sei que é difícil, mas é algo que é muito importante, o pessoal confunde demais. Presta atenção aqui comigo, nem anota nada, eu vou até colocar outra frase. Ele só trabalha na prova com duas funções. Então, é isso que eu tenho que visualizar. Não anota nem nada agora, preste atenção, o pessoal confunde demais isso. Este é o apagador que caiu. dá para fazer este é o apagador o qual caiu. Se o que pode ser trocado por o qual, o que é um pronome? Todo pronome relativo desempenha a função sintática. O que você faz para descobrir a função dele? Substitui pelo termo da antes. No lugar desse que, escreva essa palavra anterior. Esquece o resto do texto. Lê o que você escreveu ali. O apagador caiu. O que que caiu? Se o apagador estivesse escrito aqui, o que que o apagador seria? Só que ele foi trocado por que palavra? Então, o que que esse que vai ser? O sujeito. O que é o sujeito do verbo? Caer. Deu para entender ou não deu? Se eu faço agora... Se eu faço agora... Este é o apagador que uso. Esse que pode ser trocado por o qual? Este é o apagador o qual uso. Se esse que pode ser trocado por o qual, o que que esse que é? Pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele vai ter função. O que que você faz? Substitui pelo termo antecedente. Então, no lugar desse que, eu vou colocar esse elemento. Esquece essa frase. Lê o que está escrito aqui. O apagador... Eu uso... Quem é que usa? O sujeito é o eu. Só que quem usa, usa... Eu uso o que? O apagador. O verbo usar é um verbo transitivo? Se o apagador estivesse escrito, o que que ele seria? Só que ele foi substituído por que palavra? Então, o que que o que pronome relativo vai ser? Objeto direto. Tudo bem? Não tem que analisar o resto do texto. Tem que trocar o que pelo termo antecedente e analisar. A função do antecedente nessa frase é a mesma função do que? Tudo bem ou não? Oi? Ó, então aqui, ó. A capital do Amazonas foi, talvez, a cidade que mais conheceu a riqueza. A cidade que mais conheceu a riqueza. Dá para fazer a cidade a qual mais conheceu a riqueza? Se esse que pode ser trocado por a qual, qual é a classificação desse que? Pronome relativo. Aí, o que que eu faço para descobrir a função dele? Substituo pelo termo antecedente. Então, no lugar desse que, eu vou colocar essa palavra aqui, ó. Lê agora essa frase. A cidade mais conheceu a riqueza. Vou procurar o sujeito desse verbo. Quem conheceu a riqueza? Se foi a cidade que conheceu, se a cidade estivesse escrita, o que que ela seria? Só que ela foi trocada pela palavra? Então, o que que a palavra que vai ser? Sujeito. Deu para entender ou não deu, gente? Está claro isso? Na outra. No início do século XIX, em 1833, o arraial foi elevado à categoria de vila, com o nome de Manaós. em homenagem à tribo de mesma denominação que se recusava a ser dominada pelos portugueses. Em homenagem à tribo de mesma denominação a qual se recusava a ser dominada pelos portugueses. Esse que pode ser trocado por a qual ou não pode? Qual é a classificação desse que? Pronome. Se é pronome relativo, tem função? Tem. Substitui pelo termo antecedente. E o que que ele está retomando? A tribo de mesma denominação. Tudo bem? Então, no lugar desse aqui, eu vou colocar a tribo. A tribo de mesma denominação se recusava a ser dominada. Quem é que se recusava a ser dominada? Se a tribo se recusava, se isso estivesse escrito, o que que isso seria? Mas foi trocado pela palavra? Então, o que que a palavra que, pronome relativo, vai ser? Sujeito. Então, o termo que, nessas duas construções, desempenha a mesma função sintática, sim ou não? Por isso, a questão está certa ou a questão está errada? Certo. Mas aí, o que que ele está pedindo? A função sintática do pronome relativo. A função sintática do que? Cuidado com isso. Cuidado, porque, gente, olha só. Toda vez que você tiver o pronome relativo, tem o pronome relativo, tem o pronome relativo. Se você tem o pronome relativo, a oração que começa pelo pronome relativo, ela é sempre chamada de oração subordinada, o quê? A adjetiva. Sempre. Tem pronome relativo, tem oração subordinada, adjetiva. E a oração adjetiva, ela é classificada como? Ou ela é restritiva, ou ela é o quê? Explicativa. A restritiva, ela aparece com pontuação ou sem pontuação? Sem pontuação. Enquanto que a explicativa, ela aparece isolada por pontuação. Por que que eu falo pontuação? Porque termos explicativos podem ser separados por vírgula, travessão ou parênteses. Porque se eu pensar só na vírgula, não vou pensar nos outros sinais. Então, restritiva não tem pontuação, explicativa tem. E aí, o que pode ter induzido o candidato ao erro foi isso. Porque ela falou aqui, pô, pensei na oração. Só que observe que aqui ele está pedindo o termo quê. Ele quer especificamente a função sintática do quê. Então, voltei. Esse quê pode ser trocado para qual? Esse quê é um pronome. Se ele é um pronome relativo, ele está começando uma oração. E qual vai ser o nome dessa oração? Então, oração subordinada o quê? Adjetiva. Tem pontuação antes do quê? O meu não dá nem mais para ver o quê. Tem pontuação ou não tem? Não tem. Se não tem pontuação, essa adjetiva é uma adjetiva o quê? Restritiva. Mas isso é a classificação da oração e não a classificação do quê. Deu para perceber? Ele queria a função do quê, pronome relativo. Agora, gente, nessa outra aqui, eu tenho o quê que é pronome relativo. Se eu tenho o pronome relativo, eu também tenho a oração subordinada o quê? Adjetiva. Agora, tem a pontuação? Tem. Se tem a pontuação, ela é adjetiva o quê? Explicativa. Sim. Porque o quê ele não tem preposição. Se o quê não tem preposição, ele retoma o termo sem a preposição. Não tem problema. Tudo bem? O antecedente, ele pode trazer a preposição, mas o quê? Não tem a preposição. Tudo bem? Para entender melhor, a pergunta dele. Gostei da pergunta que foi feita. Quebrei antes do quê? Eu poderia analisar a primeira oração. Quem gostou? Eu. Quem gosta, gosta. Esse verbo é transitivo. O termo com preposição é o objeto indireto do verbo gostar. Na segunda oração, eu tenho o quê? O quê tem preposição aqui? Não. Esse quê, ele pode ser trocado por a qual? Gostei da pergunta a qual foi feita? Esse quê é um pronome relativo. E o pronome relativo retoma o termo antecedente. Mas o quê não tem preposição. Se ele não tem preposição, quando você coloca o termo antecedente, você vai colocar com a preposição ou sem? Sem. Porque o quê não tem preposição. Então, no lugar desse quê, eu vou colocar o termo antecedente. Eu coloquei. Leia esta frase. O que esta frase está dizendo? A pergunta foi feita. O quê que foi feito? Se isso estivesse escrito aqui, o quê que a pergunta seria? Mas ele foi trocado por que palavra? Q. E o Q não tem preposição. Se o termo estivesse, ele seria o sujeito. Ele foi trocado pelo Q. Então, o quê que o Q vai ser? Sujeito. É o sujeito do foi feito. Tudo bem? Nada me impede que ele retome o antecedente que traga uma preposição por um outro motivo. Só que o Q não tem preposição. Deu para visualizar ou não deu? Tranquilo aí? Ele não cobra. Mas poderia ter a preposição, era só retomar com a preposição. Então, o que ele é diminutivo? Mas diminui tudo bem para igualar o sujeito do bem que vem explicando a vida. Mas olha lá. O sentido é explicativo aqui. Quantas tribos de mesma denominação existem? Eu estou falando da tribo Manaós. A tribo Manaós, que é uma tribo que tem a mesma denominação. A tribo é chamada Manaós. Quantas tribos dessas existem? Uma só. Então, necessariamente, o valor ali é um valor explicativo. Não, sim, mas aí é a parte de lá. E aí, a parte que você quer dizer, se ela é explicativa, é para lá do quê? Sim. Só que aí a tribo... Depois eu comento com você isso daí. Mas tem que ser explicativo mesmo. Mas eu entendi a sua dúvida. Tranquilo, gente? Vamos só pegar mais uma aí para fechar. Ah, não. Olha, eu vou deixar a resposta dessas duas outras aqui, tá? Então, anota aí, gente. A 35. 35 está errada. E 36 é a letra A. E lá na frente, eu pulei duas questões também, mas a gente falou do assunto que era da oração adjetiva. E aí eu vou deixar a resposta aí também. A 7. 7 está certa. 8 está errada. E 9 está certa. A gente discutiu esses assuntos aí. Que é a ideia do sujeito oracional, enfim. Vamos só a última ideia aí para fechar isso. Oi? Pô, bem... O povo lá vai me expulsar. O problema é lá embaixo, que eles fecham. Se não fechasse, a gente ficaria mesmo. Mas vamos lá. Olha, eu até coloquei a tabelinha de acentuação aí para vocês. Mas eu vou bater aqui com vocês rapidinho nessas palavras. Que é um assunto que acaba ficando meio apagadinho aí, né? Mais vez ou outra volta. Para a acentuação, o que ele pede normalmente não é para acentuar. É para você visualizar a regra, né? Então, vamos passar aí por essas regras. Pá é uma sílaba só. Quando é uma sílaba só, isso aí é a regra do monossílabo o quê? Tônico. Tem até o final aí na tabela. Eu não vou ficar falando sobre isso não, porque já tem aqui na tabela quais são os finais. Mas, viu, uma sílaba é a regra do monossílabo. Café. O acento está na última. Se o acento está na última, isso é a regra da palavra o quê? Oxítona. Revolver. O acento está na penúltima. Sim. Se o acento está na penúltima, isso é a regra da palavra o quê? Para o oxítona. Ilustríssimo. O acento está na antepenúltima. Se o acento está na antepenúltima, isso é a regra das palavras o quê? Para o paroxítonas. Agora, não esqueça isso aqui, ó. Sério. Quando a palavra tem acento e você encontra esses grupos vocálicos no final, como é que você pode separar as sílabas dessa palavra? Sério. Sério. Ou sério. Se você separa junto, o acento está na penúltima. E aí você vai me dizer que isso aqui é uma palavra o quê? Paroxítona. E esse grupo vocálico que fica junto, ele é chamado de? Ditongo. Aí eu digo que eu tenho uma paroxítona que acaba em ditongo. É ditongo crescente. Se eu separo, o acento está na antepenúltima. E se o acento está na antepenúltima, isso é uma palavra o quê? Para o paroxítona. Tudo bem? Eu posso justificar o acento dessa palavra com base em duas regras. Paroxítonas ou para o paroxítonas. Agora, encontrou, eu, ei, oi, encontrou esses sons, qual é o nome da regra? Ditongo aberto. E lembrando que o ditongo aberto, com a reforma, ele só tem acento quando ele está no final da minha palavra. Então, tem el, ei, oi, ditongo aberto. Então, ó, céu, é o el. Anzóis, é o oi. Pastéis, é o ei. Então, tem el, ei, oi. Sempre no final. Eu tenho acento em função do ditongo aberto. Agora, como é que você separa as sílabas de açaí? Você faz como? A, sa, i. Separou o i. Como é que eu separo atraímos? A, tra, i, mos. Separou o i? Como é que eu separo saíste? Sa, is, te. Separou o i acompanhado de quê? De s. Vou colocar outra que não tem a i. Se eu tivesse ba, u. Como é que eu separo? Ba, u. Separou o i. Separou o u. Qual é o nome da regra? Iato. Mesma coisa. Sa, u, d. Separou o i, separou o u. É a regra do iato. Se eu tivesse a, i, a, i. Separou o i. É a regra do iato. E a última, que é o acento diferencial. Então, aqui, gente, ó. Por que que você coloca o acento na palavra por? Para diferenciar. Eu tenho por verbo e eu tenho por o quê? Preposição. Eu vou por o material na mesa. É o verbo. Ele passou por aqui a preposição. Esse aqui, ó. Como é que eu falo isso? Mas do jeito que está escrito aqui. Esse primeiro. Pode. Ou pode? Pode. Com o acento pode é o verbo no passado. Para você conseguir diferenciar de pode. Que é o verbo no presente. Ele pode, ele pode. São acentos diferenciais. Cuidado lá na concordância. Com o verbo ter e com o verbo vir. Como é que eu conjugo o verbo ter? Eu tenho, tu tens ele? Tem. Nós temos, vós tendes eles? Aí no plural eu coloco o acento circunflexo. Verbo vir a mesma coisa. Eu venho, tu vens ele? Vem. Nós vimos, vós vindes eles? No plural tem acento circunflexo. Acento diferencial. Cuidado com a concordância. A busca tem. As buscas têm. Então aqui na 37, gente. Está. O acento está na última. Quando o acento está na última, isso é palavra o quê? Oxítona. Acento na última. Café, sofá. Oxítona. Agora, três. É uma sílaba só? Se é uma sílaba só, o que isso é? Monossílabo tônico. Então, a palavra está recebe acento com base na mesma regra de três? Não. Uma é oxítona e a outra é monossílabo. Então a questão está certa ou a questão está errada? Está errada. E a última aí, gente. Como você separa as sílabas de memória? Olha o grupo vocálico no final. Eu posso separar como? Me-mo-ri-á. Eu posso separar me-mo-ri-á. Se eu separo assim, o acento está na penúltima. Se o acento está na penúltima, isso é uma palavra o quê? Paroxítona. É uma paroxítona que acaba em quê? De tango. Se eu separo assim, o acento está na antepenúltima. Se o acento está na antepenúltima, isso é uma palavra o quê? Proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. E o SESP aceita isso. O emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras distintas? Paroxítona ou proparoxítona. Então a questão está certa ou está errada? Certa. Tranquilo, gente.